Eu sou da área de computação, na verdade, astrofísico, do mestrado em astrofísico e, na verdade, durante o processo que atualmente faço doutorado em astrofísico no Instituto Nacional de Pesquisas Glaciais, e a computação é uma ferramenta extremamente necessária e extremamente confitante na área de ciência. Então, não tem como negar isso para. Aqui é o meu livro montado, com essa palestra eu vou deixar no blog. Aqui vai ter uma breve introdução, primeiro vai falar o que é astrofísica, o que é cosmologia, um breve histórico do Universo, um pouco sobre computação científica, que vem a ser computação científica, e, finalmente, o que faz parte do meu projeto de doutorado, Desvendando o Universo com Pai, que, na verdade, é um trabalho, é um modelo que está desenvolvendo, que recria ou reconstrói parte do histórico do Universo, ao longo da qual é a conduzida do meu projeto. Astrofísica é um modelo da astronomia que vive com a física do Universo. Ele inclui propriedades como luminosidade, densidade, temperaturas e força física, e os objetos astronômicos. Então, a astrofísica estuda a física dos planetas, das estrelas, das galáxias, e, já a cosmologia, ela tem que estudar o comportamento do Universo como um todo, contando métodos científicos. Então, você acaba criando novas fenômenas científicas para tentar entender o Universo como um todo. Então, isso é cosmologia. Essa imagem, ela representa a história do nosso Universo, pelo menos no modelo padrão, em que você tinha lá um ponto chamado de população de ponte, no início. Aquela história, no início não havia nada. Bom, no início havia algo. E esse algo é chamado de população de ponte de campo. Na verdade, o que acontece é que você tirar o espaço vazio, imagina que você conseguisse retirar toda a matéria de um dado local, de uma dada região. Ainda assim, sobra alguma coisa, que é o chamado de energia de vácuo por alguns. Na verdade, existem populações partículas. São criadas e destruídas em um tempo de espaço muito público. Em um tempo muito público. Então, você consegue detectar também essa energia de vácuo. Então, não existe o vácuo total. Existe algo chamado mais fundamental, que é a energia chamada de população de ponte de campo. Por algum motivo, ninguém sabe porquê, ainda não se entende nem porquê. O espaço que foi gerado nessa flutuação de ponte de campo, houve uma inflação, o universo expande muito rapidamente. E aí começa a nossa história. Chega um dado momento, em cerca de 300 milhões de anos, após o Big Bang, fica um vestígio de uma radiação chamada radiação fórmula de fundo, que é a foto desse período, chamada a foto do Big Bang. Podemos dizer assim que é a foto do Big Bang. Existe um período que você não sabe nada. Ou, se tem as imagens do Big Bang, existe uma região chamada Era Cosmológica das Trevas. É justamente a minha área de interesse. O trabalho é uma era cosmológica das trevas. Então, vem as primeiras estrelas, vem a formação das galáxias, e estamos aqui hoje. Esse é o satélite do Big Bang, que capta essa radiação que vem da origem do índice do universo. Então, essa é uma breve história do universo. O universo teria cerca de 13, 14 milhões de anos. Agora, eu vou mais rápido, eu vou ter histórias. 11 milhões de anos e um minuto e meio. Essa é a ideia. Bom, computação científica. Afinal, o que trata a computação científica? Construção de modelos matemáticos, Desenvolvimento de técnicas para soluções numéricas, Analisar e resolver o problema científico, tudo isso usando o computador. Os cientistas são sempre insaciáveis, eles sempre querem um computador mais potente, um método mais potente. Mas, apresentam uma grande falha. De que adianta você ter um hardware, uma máquina super potente, se o seu método que você está usando para desenvolver, para implementar, para a sua base de software, ainda está lá no passado. Você tem uma máquina hoje, super avançada, e o cara está lá usando técnicas de computação 77, da década de 77. Tem nem mais que dizer. Então, você precisa de algo mais. Então, a ideia é, quando eu descubri Python, na verdade, até pouco tempo atrás, eu vou programar o Infotrans 77. Simplesmente, porque você chega ao seu orientador e fala lá, sabe programar o Infotrans 77? Então, beleza. E acabou. Aí, o meu orientador não conhece, foi conhecendo Python, o dia que eu apresentei minha proposta de valorada, e falou, nossa, está legal. Então, é mais ou menos assim. Então, basta. Aí, uma coisa interessante, é a comparação de... É muito comum, né, para quem já conhece Python, eu estou, principalmente, fora. Cientista que já conhece, fala assim, ah, eu não uso Python, porque Python é uma linguagem completada, e Python é mais lento. Então, eu não consigo resolver o que eu quero, no tempo que eu quero. No fim das contas, o que geralmente acontece, que é o que eu conheci comigo também, é que o código escrito na linguagem mais baixo nível, ele não é otimizado. Então, não interessa se é uma linguagem, no fim das contas, não vamos ver as coisas, não interessa, se o cara está usando aquele método, vai programar em Python. É que tem uma comparação, que vem do site do CPy, comparar o Python puro, o tempo que ele leva para rodar, na verdade, você tinha, era para solucionar uma equação de Laplace, é uma grade de 100 por 100, então, um segundo dentro de 100 por 100, Python puro, ele levaria 1.000 e 500 segundos, é uma comparação, Python mais importante, 2.9, Python, ser puro, 2.6. Aí tem uma coisa interessante aqui, que é justamente Python mais Portran, é uma alternativa para você falar, para aqueles caritórios, olha, você não precisa abandonar tudo, ou tentar receber tudo que você tem em Portran, para Python, tem uma alternativa melhor. Outra coisa interessante, é que, esses resultados mostram, por causa de um bloco de código, você tem um loop específico, você mudou para a linguagem, no meu caso, eu tinha um programa, na verdade, eu tinha que iniciar o modelo, praticamente todo em Portran, quando eu mudei para Python, o código foi mais rápido, qual que é a grande questão? Eu usava, programação estruturada pura, eu passei a usar, programação orientada ao FG, ficou claro o problema, que eu tinha que resolver, porque eu consegui dividir em classes, dividir bem, bem, bem mesmo, o que eu tinha no meu problema, e então, com essa divisão do meu problema, consegui utilizar no código, coisa que era impossível fazer, ou pelo menos, e se eu tentar fazer isso em C, eu não teria que aprender em C, e levaria a ter muito grande, a gente não tinha que fazer isso, de acordo com o seu pai. Então, a alternativa, a questão de você usar, em computação científica, um programa som orientado ao objeto, é essa, você consegue realmente utilizar o código, você consegue escrever códigos, que são realmente reutilizados, às vezes você faz um código estruturado, você tem que ficar copiando e colando, copiando e colando, para poder reutilizar parte daquele código. já com programação orientado, você está lá os seus métodos, você pode usar simplesmente, métodos específicos da sua classe, sem ter que ficar, refazendo tudo, só copiando e colando. A facilidade de extensão, desse projeto usando a herança, então você, normalmente, você tinha um problema, você descobriu novas propriedades, para aquele aço, por exemplo, a sua classe que define o sol, aí você começou a sua classe, você cria novas classes, para definir uma estrela, que é parecida com o sol, vai ter propriedades parecidas com o sol, só que propriedades a mais, que é daquela característica da estrela. Então, essa facilidade de herança, também é fundamental. Outra coisa interessante, no caso da computação científica, é o uso de ferramentas de engenharia de software, o cientista deve começar a utilizar, ferramentas de engenharia de software, como o ML, para deixar mais claro o problema. Então, aqui tem o caso, por exemplo, um diagrama, um ML, a verdade é um diagrama, um diagrama de classe, usando o dia. Então, o que eu faço? Antes de programar, a verdade é que, aquela história de você não ir, direto, no projeto, esse é o modelo, que eu coloco a minha classe, lá no fio, o nome da classe, e os pratos que essa classe contém. do dia, por exemplo. Aí, o interessante do dia, é que eu tenho o dia tudo pronto, eu pego, esse diagrama do dia, converto num código esqueleto em Python. Então, o que eu faço? Eu não pensei na programação ainda, eu pensei no meu problema. O meu problema, é tentar descrever as propriedades de software. Então, eu crio no diagrama, quais são as funções que eu vou trabalhar, porque, antes de programar, o cientista, ele cria o seu modelo matemático, que é o lógico, ou não. ele sabe exatamente quais são as funções que ele tem. Ao invés de ele jogar num programa tudo bagunçado, ele cria o diagrama, mostra quais são as classes, ou seja, quais são os métodos que vão contendo aquela classe, e já tem um código esqueleto. Até ele comando, ele gera um código esqueleto, que é esse aqui. Então, eu acho que é uma ferramenta fundamental, no caso, para a programação do Python, que você já tem a classe, na verdade, se eu te colocasse heranças, ele já me diria, me escreveria qual que é a relação de herança. E tem os métodos, o método limite, por exemplo, o imundo, que é o método que eu estaria usando. Então, antes mesmo de programar, de pensar no programa, eu já, já, desdelineiei qual é o problema. E isso faz o quê? Isso cria agilidade, na solução dos problemas. Então, o grande lance é, o cientista, ele não tem que ficar se preocupando muito, em fazer aquele código, em escrever aquela coisa no prato, ele tem que se preocupar mais, em resolver o problema. Então, essa é a grande vantagem, de usar algumas ferramentas. Lembrando que o cientista, não é um engenheiro só. O cientista, em linhas de graça, não é um programador. Ele usa a programação, para resolver os seus problemas. Então, a ideia é, por que não usar, essas ferramentas mais modernas, como o Python, como o ML, ou pelo menos, algumas dessas ferramentas, o ML, para resolver o problema científico. Outra coisa interessante, que o Python conhece, uma série de bibliotecas, para paralelização, que são simples de usar, em comparação com o C, ou tentativa, e uma delas, que se chama o PSP, ela vem com um pacote chamado, Scientific Python, que é simples, conveniente, para modelizar, para modelos, conveniente modelo de paralelização, de programas, ele faz o seguinte, o básico de comunicação, e computação, se alteram, e cada básico, envolve uma sincronização, de todos os processos, fazendo, um possível surgimento, de deadlocks. então, se o cara, programa em MPI, e joga lá, no cluster de vídeo, seu programa, lá dentro do cluster, pode acontecer, e por algum motivo, qualquer ele não sabe, eu tenho um bug, lá no violão dele, na hora que ele retorna, ele distribuiu, a sua tarefa, na hora que as tarefas retornam, por algum motivo, um dado, não veio completo, ou veio, simplesmente, não beitado, uma dada mágica, então, isso é o dentro do óbvio, você não sabe, o que aconteceu, com o BSP, isso se torna impossível, e até o autor, um dos autores, que eu coloquei sobre esse tema, falava o seguinte, ah, enquanto os caras, estão programando em MPI, em programa em BSP, já está escrevendo um artigo, enquanto o cara está, divulgando, resolvendo, resolvendo o seu, divulgando, então, achar qualquer coisa, talvez a nova, em uso do BSP, já está escrevendo um artigo. E tem uma série de pacotes, que são, para mim, esses são, eu realmente mais uso, preciso de uma série de outros, mas esses quatro que são fundamentais, que é o CPI, o CPI, o CPI, o CPI, o CPI, ele tem uma série de rotinas, para resolver, integrais, derivadas, equações diferenciais, e o CPI, ele trabalha muito bem, com a RANGE, com a RRISES, você ganha, e uma série de outros ferramentas, o CPI, ele tem uma função, para vetores, para trabalhar com vetores, que eu achei, muito fantástica, você quer, fazer a soma de vetores, você trata a distância, como vetor, R1 e R2, como vetores, ele faz a soma vetorial, automaticamente, para você. E o Matplot Libre, ele serve, para gerar gráficos, é simples de usar, é relativamente simples de usar, você gera gráficos, de qualidade científica, você simplesmente, pega aquele seu dado, está em algum PDF, por exemplo, e joga no seu artigo. então, é, não tem o que isso, mas os caras, insistem em usar o Forcran, bom, mas, nem tudo está perdido, é possível criar, extensões para páreo, também, usando o Forcran, e o que é o Forcran significa, fórmula translator, e ele ainda diz, bom, a grande questão, é que o Forcran é uma linguagem compilada, por isso, ele vai começar, e qual que é a ideia? A ideia é usar algo chamado, e alguns autores, chamam de design de alto nível, qual que é a ideia? Você usa a linguagem, de alto nível, como Python, como a linguagem, que eu já fiz no livro, para poder fazer o tratamento de memória, para fazer grosso, a maior parte do seu problema, mas se você tiver um loop crítico, aquele loop que demanda muito tempo, um loop grande, você nega com uma linguagem, como Forcran, ou como C, vai, como uma coisa portuguesa, faz aquele pedacinho, igual que em Forcran, ou em C, ele vai compilar, e o Python vai chamar, e vai executar aquele loop, manda o seu dado de entrada para cada função, e recebe o retorno, e com isso, você ganha agilidade, do seu código, então o seu código, vai nem ser rápido de ser desenvolvido, nesse sentido de, custo humano, desenvolvimento humano, vai ser reduzido, o quebra de ser menor, também, o desempenho da máquina, o seu desempenho do programa, vai ser maior. Então, essa é a ideia do design de alto nível. E no pacote, um Python, já foi integrado, a função que é a Python, e ela simplesmente faz isso, ela, ela compila o seu código, por Python, encapsula, encola, de tal forma, que o Python consegue entender, ele cria o módulo Python, a partir de uma função, escrita em Fortran. O importe, é, aqui tem um exemplo, o módulo Fortran, na verdade, se você tem, vai, eu tenho o A, entra o A, e ele sai o B, e escreve na tela, oi mundo, esse é o valor de B, esse é o valor de A, e faz o B, B igual a A ao quadrado, esse comando é do, F2Py, para tornar o código, o f2Py, mais Python, para dizer, o que é o termo de entrada, que eu tenho de saída, esse passo, F2Py, menos C para compilar, menos M para gerar o módulo, oi1, que é o módulo que eu quero criar, e oi.f, que é o arquivo por grana, passo o importe, oi1, e aí está o resultado, então é simples, aí usando aquelas, como eu disse anteriormente, funciona da mesma forma, do meu look, mesmo processo, que você cria uma extensão, em parte C, esse módulo do oi, você também pode criar, é, mas no caso lá, o oi1.f, ele chama esse oi1.f, ele cria, na verdade, uma vez, você gera uma vez, esse oi1, aí você tem um módulo, que é compilado, que é compilado, a ideia é essa, esse oi1, ele compilou aquele core, e fez um app, para você conseguir, para o arquivo do oi1.f. então você já não precisaria mais, esse oi1,f. É claro que se você usar, o sistema operacional, de forma diferente, você tem que recopilar, essa é a grande questão, você tem que ter na sua marca, instalado, por exemplo, o G++, você precisa do G-Pontran, e do G++, para poder compilar esse core, ele faz uma convenção, de C para o Pontran, para gerar, de C para o Pontran.f. Mas depois que você compilou, você só precisa desse arquivo, que é o módulo e par, bom, e agora eu vou falar, do que eu desenvolvi, eu desenvolvi um programa, Ogecósc, na verdade, a ideia inicial, era simplesmente um programa, mas eu vi que eu podia criar, dar mais, eu criei um pacote, contendo uma série de funções, de cosmologia, e de, ação física. A ideia do modelo é, essa figura, representa uma caixinha, de universo, é um volume de universo, aí lá no início, bom, não sei se todos, não sabem, mas a maior parte da matéria, aquilo que compõe o universo, é desconhecido, 4% da matéria, da energia que compõe o universo, é a matéria comum ordinária, só 4%, 25% é de uma matéria, chamada matéria escura, uma matéria que não emite luz, ela só interage por gravitação, e a outra é a energia escura, que ninguém sabe ainda o que é, mas ela está acelerando o universo, faz o universo assim, se as galáxias se separarem mais rápido. Aí no início, você tinha o que? Você tinha essa matéria escura, que ela começa a colapsar, a formar uma coisa chamada halos, halos de matéria escura, e esses halos são uma fonte, que ela nos permite o que? Que a matéria normal, a matéria comum, a matéria ordinária, entre nesses halos e começa a formar a ser estelar. Então a ideia é essa, você tem esses halos formando, aí começam a formar as estrelas, formar as galáxias, os buracos negros começam a crescer, formam o buraco negro do universo, os buracos negros vão crescer, não sei se todos sabem, mas todas as galáxias tem um buraco negro supermassivo no centro. A nossa galáxia tem um buraco negro, que é, que a massa desse buraco negro, cerca de 10, seriam um milhão de vezes o tamanho do Sol, massa do Sol, não o tamanho, massa solar. e ela está em uma região compacta, mas a ideia é, todas as galáxias tem um buraco negro de massa, de bilhões de vezes a massa do Sol, lá no centro da galáxia. E a matéria escura, essa foto aqui na verdade é uma imagem tirada, que separou, em rosa, no centro da frente, a parte em rosa é a matéria ordinária, e essa partinha azul é detectada por gravitação da matéria escura, ou seja, é uma prova de que a matéria escura existe. Isso é fundamental para mim, porque o meu modelo baseia-se no fato de que a matéria escura existe. Agora eu não sei o que é, ela tem propriedades que eu posso usar. Essa é a ideia da cosmologia. Eu não sei exatamente aquilo que é qualquer física total daquela coisa, mas eu posso usar métodos científicos para descrever aquela coisa. E vamos ver esse teste. que isso funciona. Aí eu criei o OGS ali, na verdade, primeiro desenvolvemos um modelo teórico, que é um framework, no sentido de framework científico, para você explorar o universo. Você tem um modelo de universo, que é um modelo computacional, que o curso computacional dele é barato. E eu criei esse pacote, e depois a ideia é de se posibilizar, e você usa essas funções cosmológicas, por exemplo. aqui eu chamo a função Cosme, e crio um universo. Esses parâmetros, eles são as propriedades do meu universo, pode se dizer. E aqui é o local onde eu salvo os dados. Aqui eu calculo qual é a idade do meu universo, com uma função chamada Vert-Chic, por exemplo. que é uma relação, que dá uma relação entre o tempo, e o que eu vejo, a luz da galáxia que eu estou vendo. E ele calcula qual é a idade do universo no caso. Essa função, na verdade, o que ela faz é isso, calcular a idade do universo. Se eu colocasse aqui zero, ele iria calcular qual é a idade do meu universo, com essas propriedades. Essa é a ideia geral. Mas o meu interesse final é algo chamado ondas gravitacionais. Na teoria da relatividade geral, o espaço-tempo, ele comporta-se como uma grande malha, e essa malha interage, a matéria interage com essa malha, e essa malha, o espaço-tempo, ela diz o que a matéria tem que fazer. Então, o buraco negro, como ele tem uma massa muito grande, um espaço muito pequeno, ele dobra muito o espaço-tempo, e ele perturba, ele cria ondas nesse espaço-tempo. E essas ondas, são chamadas ondas gravitacionais, que se propaga no papel da estragem da luz. A ideia, então, foi desenvolver no programa, para o estudo de formação de galáxias, estrelas, e evolução dos buracos negros, e quais? E depois, que é o próximo passo, você vê qual seria o sinal produzido por os buracos negros gerados nesse meu universo. Isso aqui é uma interface gráfica. É uma coisa simples, eu usei a equipe. Na verdade, aqui eu coloco os parâmetros de entrada, aqui ele vai calcular a taxa de crescimento dos buracos negros, aqui a taxa de formação estelar em escala cosmológica, e aqui ele gera alguns gráficos. É algo simples, mas na verdade, na verdade, quando você mostra, você fica com um cara aqui, um cientista, você fala, olha, ao invés de você ficar lá digitando o terminal todo o tempo todo, ou tentar aplicar usando aquelas cortinas o tempo todo, você tem algo mais simples, o arquivo ali é para salvar, e depois o executivo. aqui são dados no modelo, esses pontinhos aqui que são dados, conservados, que aqui tem, esse aqui é do modelo que nós desenvolvemos. Então, o modelo ele bate muito bem, ele se ajusta muito bem a esses pontos, dentro do que nós esperamos. ou seja, o modelo escrito em Python, ele, ele dá, ele, eu não posso dizer, nosso modelo, ele se ajusta bem ao que é observado. Então, nós conseguimos mostrar isso. esse aqui é aquela mesma função, só que usando, no caso, usei o matgote livre, embebido no tequimbo. Então, ele cria essa janelinha, para salvar os dados, que é aquela mesma função. Bom, então é isso que eu tinha que contar. Muito obrigado. Obrigado.